Oi pessoal, bom dia! Hoje eu tô aqui pra fazer essa live, que estamos todos de quarentena e a gente não pode parar de se preocupar com a questão do lixo, afinal, veja bem, essa pandemia que tá aí, tá relacionada à questão de higiene. Quero falar sobre o lixo e sobre uma coisa muito bacana que dá pra gente fazer nesses tempos, que é compostagem. Você tá dentro de casa, cada notícia ruim que acontece, você vai e abre a geladeira, come alguma coisinha e vão sobrando o quê? Vai sobrando casca de banana, de tomate, casca de ovo, resíduos orgânicos. O que você pode fazer com esses resíduos orgânicos? É aí que entra a compostagem. Olha, aqui eu tenho folhas secas e restos de caixa de ovo que eu piquei pra ser a minha matéria seca. E lá fora eu tenho a composteira. O que que eu faço? Vou mostrar pra vocês. Vem comigo. Isso aqui é meio no esquema de live, hein? Aqui eu tenho a minha composteira, que eu já mostrei no outro vídeo como é que se faz. O vídeo tá aqui, vocês podem ir lá ver. Eu fiz uma composteira com baldes, mas eu estou colocando aqui embaixo, na descrição, onde você acha a composteira pronta pra comprar, de muito boa qualidade, e bastante informação sobre compostagem também, que é lá com o pessoal da floresta, beleza? A minha composteira tá aqui, ó. Eu vou abrir a tampa. Olha. Ué, mas não dá pra ver nada, Carlos. É, eu coloquei a matéria seca por cima da matéria orgânica, que é pra não ficar formando bicho. E tem um pouquinho de hidrosófila aqui, mas não dá cheiro, não dá nada. O que que tá acontecendo aqui dentro? As minhoquinhas estão comendo a matéria orgânica. E o que que isso tem de bom? Bem, peraí que eu vou... Quando você separa a matéria orgânica do seu lixo, o que sobra é lixo seco. Fica muito mais fácil separar o lixo. Por isso, vale muito a pena você ter uma composteira como essa que eu tenho aqui. Vocês vão ver lá no vídeo como se faz, tá? Essa aqui é minha composteirinha. O que que essa composteira me ajuda? Bom, eu dou de comer pras minhoquinhas, em retorno elas me dão adubo líquido e humus. E esse material eu posso usar nos meus vasos ou então no canteiro que tem aqui perto de casa, ó. Tem esse canteiro maravilhoso que o senhor Manuel cuida e eu ajudo um pouquinho com o material da minha composteira. Isso ajuda a gente a manter o ambiente mais limpo e saudável. Pensa aí bem se não seria bacana você ter uma composteira no seu apartamento, na sua casa. Ou quem sabe até melhor uma composteira grande no seu prédio. Porque você reduz mais ou menos 40 até quase, eu diria uns 40% do seu lixo é orgânico. Quer dizer, diminui também o tanto de lixo que você põe para fora de casa. Vamos pensar em compostagem? Cada ação conta. Faça sua composteira aí em casa ou dê uma olhada nas composteiras lá da floresta e bora fazer o que será. Faça sua composteira.